Esse momento é de boa E eu não vou ficar com a cabeça Não É Deus, tio É Deus É Deus É Deus É Deus É uma pessoa, tio Com um talento Com um talento, tio Com um talento, tio Com um talento 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 Um minuto ainda. É absurdo. Não sei se pode comparar com o que me ha feito... O que me ha feito Deus. Não sei se pode comparar. Você é Deus. 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 Você é Deus.